Gente, uma das coisas mais importantes. Estou chegando aqui no ginásio Nossa Senhora das Graças. Agora o senacista. Olha só como ele está lindo hoje em dia também, sempre foi lindo. E é muito marcante o tempo de escola na vida da gente. Eu estudei nessas classes aqui, acho que em quase todas, não tinha esse muro. Para quem estudou aqui vai lembrar que não tinha esse muro, olha só. E aqui, aquelas outras salas também ali, também estudei nelas. Vamos dar uma chegadinha aqui, uma entradinha aqui no colégio, ele é lindíssimo. E é marcante para todo mundo que estudou aqui, que passou por essas salas de aula aqui, Aprendeu aqui nessa escola. Vamos ver aqui a entrada, acesso. Tendo aqui um lixo de aperfeiçoamento das merendeiras. Vamos ver aqui as salas de aula. Olha só, eu estudei nessas salas. Olha o pátio maravilhoso. Aqui antigamente eram os banheiros. E o pátio eu estudei nessa sala. Estudei nas quatro. É uma lembrança muito boa. Uma saudade que dá do tempo de escola. É um dos melhores tempos da nossa vida. É um dos melhores momentos. É o tempo que a gente estuda. E a gente não percebe muito. E quando o tempo passa, a gente percebe a saudade que vem. Estudei naquela última lá também. Isso aqui era a nossa vida, né? Ali era a cantina. Um pátio grande. Aqui também a gente se organizava quando ia ter os desfiles. A gente organizava as formações aqui nesse pátio. Ali é aquele espaço pra lança. A cantina lá. Deixa eu ver por aqui também. Mas esse é um dos tempos mais marcantes na nossa vida. É o tempo de escola. Quem estiver nesse momento estudando. As crianças, os jovens, os adultos. Aproveitem bastante porque é um momento lindo da nossa vida. É um momento do tempo de aula. Como eu falei, está acontecendo um curso de aperfeiçoamento das merendeiras aqui hoje. Eu vim fazer a cobertura. E aqui vamos ver por aqui. Aqui também um dos corredores da escola. Maravilhoso. Eu me sinto como se eu estivesse revivendo momentos de estudo aqui no Nossa Senhora das Graças. Com todas as pessoas que ensinaram. Olha só. Eu acho que é sempre bom relembrar. Essa parte aqui não tinha salas antigamente. E aqui voltando. É uma lembrança muito boa. Muito boa, muito bonita. E foi muita emoção, muita alegria que a gente passou aqui. Muitos amigos. É sempre bom rever. Eu lembro que tinha uma faca ali na entrada da secretaria que dizia assim. Não tente fazer o que nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Olha só o nosso eterno colégio Nossa Senhora das Graças. Tinha a plaquinha bem aqui na secretaria. E realmente é uma realidade, né? Não adianta tentar porque nós não agradamos a todos. E aí ficou pra mente, pra história, essa mensagem. E eu tô gravando esse vídeo pra quem estudou aqui. Pra mim também. Porque é uma emoção, uma alegria rever essa escola. Quando eu vejo as duas Duas ca一as caixas da frente! Ele continua! Também sobrefeed Sofia!